Além do aniversário de implantação da Igreja Batista da Paz no bairro Tamarineiro há três anos, os membros da congregação têm ainda vários outros motivos para comemorar. O evento traz o tema Rumo à Conquista. Nós estamos com uma grande expectativa nesse aniversário de três anos. Esse ano nós estamos com o tema Rumo à Conquista. De fato, nós estamos vivendo essa conquista aqui na comunidade do Tamarineiro. A Igreja Batista da Paz tem sido uma igreja que tem se destacado no bairro para a glória do Senhor. A festa de aniversário acontecerá neste sábado e domingo, dias 16 e 17 de fevereiro, a partir das sete horas da noite. Entre a programação, apresentação dos vários ministérios da igreja e pregação da palavra de Deus. A Igreja Batista da Paz do Tamarineiro quer convidar você, tanto do bairro, da nossa comunidade do bairro do Tamarineiro, como dos bairros vizinhos, para nos conhecer e nós também queremos conhecer você. Não importa a sua religião, o seu credo, nós queremos festejar junto com você esses três anos de conquista de Batista da Paz aqui no Tamarineiro. Na ocasião, o evento também contará com a presença do pastor Marcos Santos, do município de Altamira, no Maranhão. A Igreja Batista da Paz está localizada na rua do Tamarineiro, bairro Tamarineiro, próximo ao Colégio Marcelo Tadeu.